Bem-vindo ao canal do Colecionador para mais um vídeo de erros nos quadrinhos Panini. No caso aqui, o mestre do Kung Fu, volume 7. O erro está na página 18, galera. Aqui. Bem aqui, na parte inferior da página 18. Qual é o erro aqui? São balões trocados. Esse balão aqui deveria estar aqui. Vamos ver. Decidimos usar um substituto, senhor. Um agente independente, digamos. Mas que nos servirá sem custo. A satisfação do trabalho já é recompensa suficiente para o sujeito. Ele deveria responder. Tem certeza que é prudente? Trazer um agente externo? Um fator desconhecido? Logo, não haverá problemas com o departamento do tesouro. Entendeu? Então, são balões trocados. É isso aí. Mais um erro nos quadrinhos Panini. Então, vamos lá. Obrigado.